Olá, seja muito bem-vindo ao canal Organizer. Eu me chamo Valéria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu organizo a minha lavanderia. Na verdade, não é somente uma lavanderia, é a minha área de serviço, porque nela eu não guardo somente itens para lavar roupa, eu guardo itens para limpar a casa como um todo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá conferir como é a organização. Mas primeiro, roda a vinheta! Bom, para quem me acompanha há um pouco mais de tempo aqui no canal, possivelmente já assistiu outros vídeos onde eu mostrei a minha lavanderia. No primeiro vídeo eu fiz um tour completo pela lavanderia e no segundo eu mostrei mais ou menos, porque como era um vídeo de tour pela casa como um todo, eu não entrei muito no detalhe. Então, se você é novo por aqui e ainda não assistiu esses outros vídeos, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa ir lá e conferir como era a minha organização antes desse vídeo. Muita coisa continua sendo da mesma forma como eu organizei, mas houveram sim algumas mudanças, porque algumas rotinas também mudaram. Com isso, algumas coisas entraram e outras tiveram que sair. E esse é um dos motivos pelo qual eu estou fazendo o vídeo da lavanderia novamente, mas não é o único. Na verdade, o canal, nesse mês de março, no dia 1º de março, completou 4 anos de canal e eu estou muito feliz com isso, porque já são 4 anos trabalhando aqui no YouTube, fazendo vídeo, produzindo conteúdo para vocês. E eu sempre venho recebendo feedback de vocês positivo, dizendo que vocês gostam do conteúdo, então vocês sempre estão curtindo. Eu vejo também que muitas pessoas deixam muitos comentários e isso é muito legal. Eu fico muito feliz com isso e o canal não estaria aqui por 4 anos se não fosse por vocês. Então, eu queria muito de coração agradecer a cada um que está inscrito aqui no canal, que curte, que compartilha, que comenta. Eu sou muito grata por tudo isso e fico muito feliz por mais um ano de vida aqui do canal. E eu fiz uma enquete tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, perguntando qual tema vocês gostariam para o vídeo de comemoração de 4 anos do canal e o mais pedido foi lavanderia. Então, esse é mais um motivo pelo qual eu estou fazendo o vídeo aqui da organização da minha lavanderia. Então, vamos parar de blá, 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 porque eu já falei demais e vamos lá conferir como ficou essa organização. Então, essa aqui é a minha lavanderia e assim que você entra nela, você já vê essa parede aqui, onde tem as minhas máquinas, tanto de lavar como de secar. E todos os meus produtos que eu utilizo, tanto para limpeza da casa como para lavar roupa, estão aqui. Então, eu vou começar aqui de cima e nessa prateleira aqui em cima, eu gosto muito de utilizar esses cestinhos aqui que são de plástico transparentes e eles têm essa alcinha. Porque facilita no momento que eu preciso pegar os itens aqui em cima. Então, eu só puxo e aí com a minha outra mão, né, eu apoio aqui embaixo e pego a cestinha. Então, fica prático. Eu gosto bastante dessas cestinhas que têm esses puxadores, quando a gente vai organizar itens que estão na parte superior. E eu gosto de organizar os meus produtos pela área onde eu vou utilizá-los. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, duas caixinhas onde eu tenho produtos para chão, né, então quando eu vou fazer a limpeza do chão. Nossa, Valera, mas você tem tudo isso de produto para limpeza do chão? Bom, aqui agora eu tô com bastante produtos porque eu comprei alguns e usei alguns eu gostei, outros não. Então, eu vou terminar de utilizar eles, mas possivelmente não devo comprar mais depois. E também tem outros produtos que são, por exemplo, para utilizar no meu aspirador molhado ou então no meu mope elétrico. Então, são produtos específicos para esses tipos de aparelho que eu utilizo. Aqui também tem as misturinhas que eu tô fazendo teste no chão. Para quem me acompanha lá no Instagram já sabe disso, até postei uma foto lá falando que eu tava fazendo uns testes com algumas misturinhas. Então, em breve eu devo falar para vocês aqui no canal. Mas a quantidade desses produtos aqui vai diminuir assim que eu finalizar de usar alguns produtos que eu não vou comprar mais. E também eu decidi qual misturinha que eu vou utilizar. Aqui nessa primeira cestinha eu guardo o meu limpador de vidro elétrico. Ele é bem legal. Gostei bastante dessa aquisição. Se vocês quiserem eu posso falar num outro vídeo sobre ele para vocês. Bom, as duas próximas cestinhas são as dos produtos para o chão. Nas duas próximas cestas aqui eu tenho produtos que eu utilizo na casa como um todo. Então, eu posso utilizar, por exemplo, no quarto ou na sala. Enfim, em vários ambientes da minha casa. Tem uma cestinha exclusiva para produtos do banheiro. Então, eu gosto de organizar dessa forma, separando pelas áreas, né, onde eu vou usar esses produtos. Porque dessa forma, na hora que eu venho aqui para pegar os produtos referente a um lugar que eu vou limpar na minha casa, eu já consigo identificar rapidamente em qual cestinha que eu tenho que ir. Então, eu não tenho que ficar procurando em todos os produtos, se eles estivessem organizados aqui, soltos, sem essa separação, essa categorização. Então, eu gosto bastante de utilizar esse método. Aqui, essas outras cestinhas, essas outras três cestinhas aqui, são itens que eu utilizo para lavar roupa. Então, são aqueles saquinhos para roupas delicadas. São os organizadores também para colocar sutiã, para quando eu for lavar ou secar. E aqui, são cestos, aqueles cestos desmontáveis, que eu utilizo para fazer a separação de roupa. Nessa última cestinha, eu gosto de deixar sacolinhas plásticas, porque como eu tenho um lixinho aqui na minha lavanderia, eu utilizo as sacolinhas plásticas para colocar nesse lixinho. Gosto também de ter cabides aqui na lavanderia, porque eles me ajudam quando eu não vou guardar a roupa de imediato, assim, que sai da máquina de secar. E aí, eu penduro eles aqui, ó. Esse aqui é um organizador para cabide. Então, você instala ele na parede, ele vira um varalzinho aqui, e aí você coloca os cabides. Aqui debaixo dos cabides, eu deixo esse organizador de aramado, onde eu organizo minhas caixas, que são desmontáveis. Eu utilizo elas quando eu vou lavar a roupa. Então, quando elas não estão de uso, elas estão desmontadas e guardadinhas ali. Vindo aqui para o lado, eu tenho todos os produtos que eu utilizo para lavar a roupa. Nos vídeos de tour, eu não tinha essa prateleira aqui de cima, eu só tinha essa aqui de baixo. E eu coloquei essa aqui de cima para poder separar um pouco mais os produtos. Então, em cima ficaram só os produtos que são em pó, e embaixo ficou os produtos que são em líquido. E aqui, esses potinhos, eu reaproveitei. Então, eles são potes de conserva, que eu tinha aqui na minha casa, eu tinha guardado. Eu apenas pintei as tampinhas para que eles ficassem iguais, né? Porque cada tampa era de uma cor. Então, para padronizar, coloquei as etiquetinhas e identifiquei. Vindo aqui para baixo, eu estou utilizando suqueiras para colocar os produtos dentro. Então, eu acho prático. Eu vi essa inspiração no Pinterest, e quando eu vi, eu achei lindo, né? Porque fica tudo padronizado, fica igual. Não fica aquele monte de produto com embalagens diferentes, de cores diferentes, tamanhos diferentes. Então, assim fica mais uniforme, então fica com uma aparência mais organizada. E fica prático, porque eu só levanto aqui, né, a chavinha da torneirinha, já cai o produto aqui e já coloco na máquina de lavar. Então, é bem prático. Uma coisa que eu recomendo a vocês, se vocês forem utilizar suqueiras, que vocês utilizem suqueiras com tampa de vidro e não de metal. Por quê? Para quem assistiu os vídeos de tour, possivelmente vai se lembrar que eu não tinha, né, várias suqueiras. Eu só tinha duas, e elas eram maiores, mais gordinhas, e a tampa delas era de metal. Só que o que aconteceu? Ela começou a enferrujar por dentro, e o ferrugem começou a cair dentro do produto. Então, eu resolvi mudar, comprei essas aqui com vidro, e aí aproveitei e comprei mais quatro, para poder colocar outros produtos que eu utilizo para lavar roupa, e que eu deixava dentro de uma cesta aqui. Então, eu deixei em cima dessa prateleira, já que eu tinha esse espaço aqui, para facilitar no momento que eu fosse lavar a roupa. Eu coloquei uma bandejinha de bambu, né, virei ela ao contrário, para poder apoiar as suqueiras aqui, e ter essa altura para encaixar a canequinha aqui embaixo. Eu tenho esse medidor também de café, que eu utilizo ele para quando eu vou, né, pegar os produtos em pó aqui em cima e colocar na máquina. E desse lado aqui, eu deixo uma cestinha com outros dois produtos, que são para remover manchas. Vou falar melhor dos produtos quando eu for fazer o vídeo específico, para falar sobre o processo de lavar roupa aqui na minha casa. E vindo aqui para o lado, eu tenho esses borrifadores que ficam pendurados em um organizador da 3M. Então, esse organizador, ó, ele é preso por adesivo. E quando eu vi esse organizador para borrifador, eu fiquei na dúvida se de fato ia funcionar, né, se o borrifador ia parar ali, porque quando você coloca o produto dentro, ele fica pesado. E aí eu comprei um, fiz o teste e funcionou, e aí eu achei isso massa. Então, na época, eu fiz uma pesquisa para saber se tinha esse organizador na 3M aí no Brasil, e eu não achei nas minhas buscas. Mas talvez agora já tenha, porque já faz um bom tempo que eu comprei e que eu fiz essa pesquisa. Então, se alguém souber, já tenha visto esse organizador aí, comente aqui embaixo, porque dessa forma, né, a gente compartilha informação. Logo aqui embaixo, eu coloquei essas duas cestinhas, onde eu coloco os meus panos de limpeza, que estão sujos e que vão precisar serem lavados. Eu afixe essas cestinhas com ganchinhos, mesmo que precisam ser furados na parede. Eu tentei utilizar ganchinhos de adesivo, mas não deu certo, o ganchinho caiu, né, então, consequentemente, a cestinha também caiu. Então, aqui é mais uma ideia que você pode utilizar aí na sua casa para organizar coisas que não tenham muito peso. Então, você coloca uma cestinha e afixa ela na parede, e aí você já consegue organizar algumas coisas. Então, para poupar espaço, essa ideia, ela é bem legal, mas você só pode organizar itens que não pesem muito. Porque, como a cestinha, ela não tem, né, nenhum suporte aqui embaixo, se você colocar coisas pesadas, ela vai cair. Aqui do lado da máquina de secar, eu tenho essa estante de aramado. E, nessa primeira parte aqui em cima, eu deixo mais alguns produtos que eu utilizo na hora de lavar a roupa. Vindo aqui para baixo, eu tenho essas duas cestas, que são cestas que ficam com produtos em abertos, não são os produtos em estoque. Então, essa cesta de cima, fica os produtos em aberto para lavar a roupa. Então, ficam todos aqui. Conforme ali vai esvaziando, né, eu vou pegando aqui e vou colocando lá. E quando acaba aqui, eu pego o produto lá na garagem. Normalmente, nessa segunda cesta aqui, ficam produtos em geral da casa que estão abertos, que tem uma embalagem bem grande. E que, normalmente, eu deixo para o meu dia a dia em embalagens menores. Então, essas duas cestas aqui, nessa estante, ficam produtos que estão em aberto. E na minha lavanderia, eu tenho esse armário. Para quem já assistiu os outros vídeos, possivelmente vai se lembrar dele. Ele é um armário que não tem muita profundidade, mas eu adoro esse armário, porque eu consigo organizar pequenas coisas da lavanderia aqui. E os itens, eles não ficam em exposição. Então, aqui em cima, eu coloquei ganchinhos para colocar, né, as escovinhas, máscara, luva. Aqui, desse outro lado, também tem mais ganchinho, onde eu organizei os medidores que eu utilizo aqui na lavanderia. Então, quando eu vou preparar alguma mistura para fazer algum tipo de limpeza, esses medidores já estão aqui. Aqui também, eu sempre deixo uma tesoura. Também tem ganchinhos para pendurar aqui o espanador. Os meus gabaritos também ficam pendurados em ganchinhos. Os ganchos são excelentes para você organizar esse tipo de coisa, que é pequenininha e que dá para a gente encaixar, né, na porta do armário, num cantinho, facilmente. Dentro desse armário, eu também deixo aqui no cantinho um copo com algumas escovinhas menores, porque essas escovinhas, elas não têm, tá vendo, o suporte para pendurar. Então, são escovinhas que eu uso para limpeza também. Aqui tem produtos que são para matar bichinhos, então, tanto aqui dentro de casa, como na área externa. Vindo aqui para baixo, eu tenho mais alguns produtinhos que, normalmente, são produtos que ficam em estoque aqui, com exceção desses aqui que eu utilizo no dia a dia. Então, aqui são discos que eu coloco no meu mop elétrico. Aqui é um produto para limpeza de sapatos e aqui é repelente. Aqui são cheirinhos. Aqui também é mais uma escovinha que eu utilizo para limpeza. E aqui embaixo também são mais alguns itens de cheirinho que estão em estoque. Logo abaixo desse armário fica o meu cesto de roupa aqui da lavanderia. Esse cesto, ele é utilizado muito para quando, por exemplo, a gente chega da rua e a gente já sabe que uma determinada roupa que a gente está vestindo, um casaco, uma meia, vai ser lavado. Então, a gente já deixa aqui, ao invés de ir para dentro da casa ou deixar numa cadeira ou em cima do sofá, enfim, espalhado pela casa. Então, já chega, tira e põe aqui. O cesto oficial de roupa fica lá no banheiro, mas esse aqui é um suporte. Dessa forma, já evita algumas pequenas baguncinhas que a gente sabe que acontecem quando a gente chega em casa. E agora eu vou falar sobre a organização desse lado aqui da minha área de serviço, né? Aqui eu tenho duas estantes de aramado. E desse lado aqui, nessas primeiras quatro caixas, eu deixo vários itens como, por exemplo, panos de limpeza, refilpro, espanador, os pads dos meus mops, panos descartáveis, tudo que eu utilizo para limpeza. Essas quatro cestas aqui, eu utilizo para organizar acessórios dos meus aparelhos que eu tenho aqui em casa. Então, por exemplo, nessa aqui eu guardo acessórios do robô que fica lá em cima, aqui do robô que fica embaixo, acessórios de todos os meus aspiradores de pó estão aqui. E aqui é um kit que eu utilizo para lavar os tênis na máquina de lavar. Então, se vocês quiserem também, eu posso falar melhor disso aqui em um outro vídeo para vocês. Desse lado aqui, eu deixo aqui em cima o meu aspirador molhado portátil. Essa cestinha sempre fica aqui, porque eu utilizo ela quando eu vou fazer limpeza na casa, né? Então, por exemplo, eu vou limpar o banheiro. Então, eu coloco todos os produtos, tudo que eu preciso para limpar o banheiro aqui e levo para o banheiro. Tenho essas quatro caixas aqui que também tem várias coisinhas. Aqui são acessórios do meu mope elétrico. São frascos vazios, tipo borrifador, né? Para se eu preciso fazer alguma misturinha extra. Ou então, compro um produto que vem em uma embalagem muito grande. E aí, eu coloco num frasco menor. E também adoro borrifador, porque ele faz render ainda mais o produto. Aqui ficam os meus panos de chão. Mas eu não uso pano de chão aqui em casa. Algum dia eu conto a história para vocês disso daqui, porque esses panos vieram do Brasil. E aqui fica o meu estoque extra de panos para limpeza da casa. Então, quando você compra aqui algumas coisas, vem em grande quantidade. Então, eu não coloco tudo para uso. Então, eu separei aqui essa caixa para os que estão e uso. E esse aqui vai ser utilizado quando eu acabar me desfazendo de alguns que estão aqui. Aqui embaixo, eu tenho alguns itens que também são de estoque. Como, por exemplo, o bicarbonato de sódio. Eu uso muito o bicarbonato de sódio aqui em casa. Então, eu sempre tenho duas caixas ou até três caixas aqui. Aqui também é um produto que é bicarbonato de sódio. Mas ele é específico para carpete e para tapete. Então, ele até tem um cheirinho bem gostoso. Aqui, eu tenho os lenços umedecidos para o chão. Então, sempre tenho duas caixinhas aqui. E aqui embaixo ficam os meus baldes. Então, tem dois baldes aqui. E esse, na verdade, é o balde do mope que eu utilizo. Nesse cantinho, ficam todos os meus aparelhos aqui da casa. Então, tem os mopes. Tem os aspiradores tanto molhado como seco. Meu mope elétrico está aqui. Que também é um outro aspirador de pó que eu tenho. E um outro mope também. Que fica pendurado nesse ganchinho aqui. E para finalizar esse lado aqui, eu tenho esse carrinho. Onde eu deixo esses três cestos. E eu utilizo esses cestos para me ajudar a organizar as roupas da lavanderia. Que eu terminei de lavar e de secar. E que muitas vezes eu já dobrei. E que eu só preciso levar para o closet para guardar. Ou então, que eu ainda preciso dobrar. Ou que eu preciso passar. Então, eles me ajudam a organizar essas roupas aqui. E não ficar aquela bagunça na lavanderia, né? E a última parte que eu vou mostrar aqui da minha área de serviço para vocês. É aqui atrás da porta. Então, atrás da porta, eu organizo vassoura. Os mopes. Escovinhas também. Pás. Rodinho. Eu tenho uma extensão também que fica aqui. Então, todos esses itens, eu coloquei ganchinhos. E são ganchinhos aqui de adesivos também. Não são ganchos que eu precisei furar a parede. Aqui embaixo, eu sempre deixo esse lixinho. E aqui atrás da porta, eu tenho um organizador. Que ele é próprio para a tábua de passar. E aí, ele vem com alguns suportes, né? Que dá para colocar o ferro. Aqui, seria para colocar frascos. Mas aí, eu não coloco os frascos de mistura, nem nada para roupa. Eu deixo o meu aparelho para tirar bolinha. E também deixo o rolinho para tirar pelo de roupa. Então, se você tiver um cantinho aí na sua lavanderia, utilize os ganchinhos para você organizar esse tipo de item que fica muito prático. Até mesmo quando você for limpar, né? A sua área de serviço, tá vendo? Porque aí não fica no chão. Então, não precisa ficar tirando os rodos, tirando as vassouras para poder limpar. Então, fica tudo muito prático e bem organizadinho. Bom, espero muito que você tenha gostado de conferir a organização aqui da minha área de serviço e lavanderia. Espero que tudo que eu mostrei nesse vídeo, as formas que eu utilizo para organizar tudo aqui, seja útil para você, que você possa se inspirar e também obter ideias para organizar aí na sua casa. Então, se você gostou do vídeo, curta esse vídeo aqui. O seu like é muito importante para a continuação do meu trabalho aqui no YouTube. Então, não deixe de dar o seu like aqui, tá bom? E se você é novo por aqui, não deixe de inscrever e ativar as notificações de vídeo, que dessa forma você vai ser notificado de novos vídeos do canal. Ah, não deixe de colocar um comentário aqui embaixo, me dizer o que você achou do vídeo, qual foi a parte que você mais gostou da organização. Me conte também como você faz essa organização aí na sua casa, se tem alguma das formas que eu mostrei aqui, que você já organiza aí na sua casa, eu vou adorar saber. Me siga também lá no Instagram, porque todos os dias eu publico conteúdo referente à organização e decoração. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um grande beijo e eu vejo você num próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho